Bom, eu estou aqui na garganta da cachoeira e seguindo aqui é onde o talvec é a parte mais profunda quando ela está vazando e aqui é a queda d'água. Aqui podemos ver é exatamente onde a água desce uma queda aproximada aí nesse muro de uns 50 metros ou mais. Veja só lá embaixo, aqui é o paredão, lá é o vale e aqui é a primeira queda d'água. Ô Josi! Josi! Aparece aí rapaz, para a gente dar uma ideia de altura aqui. Estão lá em cima né? E aí para você ter uma noção aqui ó. Vamos pra velar! Vai Marcos! Aê! Beleza! Vamos pedanar! Aê!